Música Na Universidade Federal de Santa Maria funciona um dos cursos de zootecnia mais antigos do país. Ele foi fundado há 46 anos e já formou 1.266 acadêmicos no campus SEDE e 165 no campus Palmeira das Missões. E aqui em Santa Maria, que acontece de 11 a 13 de maio, o Zootec 2016, reunindo profissionais, pesquisadores e acadêmicos da área. Eu acho que é um evento extremamente importante na área de produção animal, na área de zootecnia, comemorando os 50 anos da zootecnia no país. Então, vale a pena prestigiar, vale a pena participar, uma vez que esse vem se tornando, o Zootec vem se tornando o evento mais importante da área no nosso país. Lembrando que o agronegócio na qual a zootecnia está totalmente inserido, ele está impulsionando o país. A gente está passando por um momento difícil, mas a agropecuária em si, ela tem contribuído efetivamente. E sempre a gente está tentando trazer conhecimentos, pesquisas, extensão, ensino, na área de zootecnia, levando para o nosso país. Evidentemente que, com grande honra, me convidaram para participar de um exemplo, de um movimento desse, que é um verdadeiro espetáculo, da zootecnia em si. O assunto que me pediram, um assunto muito sucinto, muito curto, que é o símbolo da zootecnia, um símbolo já bem conhecido, que o diretor da faculdade, quando eu entrei para licionar na faculdade, o diretor Mário Amirson Vilela me pediu para criar esse símbolo. E eu já fiz um desenho, já criei, sem saber que ia ter uma repercussão de quase um meio século. Deu uma espécie de personalidade para o zootecnista, ainda que não seja uma coisa muito bem feita, porque eu não sabia que ia ter essa repercussão. Passaram-se 50 anos. Há meio século, portanto, eu dava o primeiro grito no Brasil para a criação da primeira faculdade de zootecnia. Foi uma luta muito bonita, onde o idealismo pontificou, tivemos oposições enormes, mas vitórias notáveis. E lá para cá, a profissão que já era prestigiada passou a representar um avanço científico notável. Produção de proteínas animais, ao mesmo tempo que disciplinas complementares que faziam e fazem do zootecnista um agente extraordinariamente importante para o desenvolvimento. Esse curso está fadado a uma progressão oportuna, bem-vinda, já que nós começamos, era a primeira faculdade de zootecnia do Brasil e hoje nós temos centenas e centenas de cursos pelo Brasil afora. O professor Orato me falou em 1.200 pessoas. Eu já estive em congressos pelo Brasil afora com números semelhantes, no norte, no nordeste, no centro, no sul. E o que se sabe é que quem estuda zootecnia, quem aprimora os seus conhecimentos em graduação, pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, está muito valorizado no mercado profissional.